Chegou em Barra de Guéxas! Guarda André, porra! Guarda aí, moço! Chegou, seu louco tá novinha, porra! Guarda Garças lá, ó! Ó André, guarda! Guarda, moço! Ó André, guarda! Ó André, guarda chegando! Ó a 9 chegando, Jair! E aqui, ó! Ó a Barra do Gato aí, gente! O cara sorriu em fazer, desde as 5 da manhã ele tá pensando! Ó a plaquinha, Napa em Goiânia! Napa vai pra Goiânia! Só que é mais, Jair! Ó a Barra do Gato chegaram aí! Só falta nós pegar o caminho que vai pra Goiânia e por terra dourada! É, é ruim! É, é ruim! É ruim! Olha a Garças! É ruim! E aí, tá? É ruim! É ruim! É ruim! É ruim!